É com muita honra que hoje recebo o cargo de ministra da agricultura, pecuária e abastecimento do meu país. Agradeço antes de qualquer outra coisa a confiança depositada em mim pela presidente Dilma Rousseff. Agradeço o apoio que tive e tenho dos meus colegas parlamentares em nome do presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros e agradeço ainda o meu partido PMDB na pessoa do vice-presidente da República e presidente do PMDB Michel Temer. Agradeço também de forma muito especial o apoio e a confiança dos produtores rurais de todo o Brasil em nome de federações de agricultura e pecuária e sindicatos rurais espalhados por cada um dos nossos estados com quem tanto trabalho, com quem tanto trabalhei nos últimos 20 anos da minha vida. Estejam certos de que esse ministério terá os olhos voltados para, os olhos voltados todo o tempo para a mais importante das peças mais eficientes da agropecuária tropical deste planeta, os produtores rurais. Digo isso sem perder de vista que se eles tiverem sucesso na sua atividade, ganha a sociedade como um todo. Agradeço ainda a CNA por ter sido uma grande escola. Lá fiz grandes amigos e juntos pudemos contribuir para o fortalecimento do agro brasileiro. Senhoras e senhores, ao assumir este cargo, passo a fazer parte de uma história vitoriosa que começou ainda durante o império, sob o comando de Dom Pedro II, em 1860, quando foi criada a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Sou a centésima, vigésima pessoa a ocupar como titular este posto. Uma lista repleta de grandes nomes, cujo legado para a nação é incalculável. Nesta lista, sou a primeira mulher e isso só aumenta a minha responsabilidade. Já se foram mais de 150 anos desde a criação do Ministério da Agricultura. O Brasil deixou de ser uma pequena faixa de aglomeração na costa do Atlântico, num grande exemplo de vontade política, inovação, tecnologia e, sobretudo, de capacidade empresarial. Ocupamos o interior do Brasil. Foram anos de muito trabalho e de grandes realizações. Hoje, somos o segundo exportador mundial de alimentos, mas até os anos 70 do século passado importávamos alimentos e sequer cogitávamos de um dia integrar o rol dos maiores exportadores do planeta. Gostaria de ressaltar, sem desmerecer os demais governantes, presidentes do Brasil, o entusiasmo da presidente Dilma com o nosso setor. Em algumas poucas horas iniciais do nosso diálogo, como presidente da CNA, percebi sua sensibilidade e o seu pragmatismo em resolver os problemas de um dos setores mais importantes da economia. Cito os avanços mais emblemáticos que só tiveram sucesso com o seu apoio incondicional, como a aprovação do Código Florestal Brasileiro, momento em que contamos também com a condução firme do então relator do projeto na Câmara, deputado Aldo Rebelo, e no Senado, os senadores Luiz Henrique e Jorge Viana. Destaco também a aprovação da MP dos Portos, que deu oportunidade para a iniciativa privada construir portos. O programa de armazenagem, a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica, ANATER, os volumes crescentes de créditos e juros, como aqui falou Nery Geller, juros mais compatíveis com a atividade agrícola. Isso para citar apenas os mais importantes. Mas o nosso setor é grande e complexo. Ainda temos muito a fazer. E é com esta consciência que assumo o Ministério da Agricultura. Olha, destaco alguns gargalos importantes que todos nós conhecemos, mas é sempre bom reiterar as dificuldades do setor sul-crocoleiro, a morosidade do processo de registro de agroquímicos, a necessidade de ampliar a cobertura de seguro rural e de adequar os instrumentos da política agrícola, das especificidades da região norte e nordeste do país. Apesar dos grandes avanços em infraestrutura, os investimentos públicos nas últimas décadas, ainda não ajustaram a oferta às demandas. Sei que vamos fazer mais. Nós devemos isso a um setor que acredita no futuro do Brasil e que mesmo em meio às dificuldades e incertezas, continua investindo e aumentando a sua produção. Precisamos de mais hidrovias, de mais ferrovias. Não tenho dúvida de que a nova logística do eixo Arco Norte, região acima do Paralelo 16, em conjunto com a duplicação do Canal do Panamá, trará diferentes possibilidades para produtores e empresas. Criará alternativas para centro-oeste, norte e nordeste. Desafogará o sul e o sudeste. Vai viabilizar o novo Brasil em termos de produção. Mas recebi da presidente Dilma a determinação expressa para a implementação de programas e projetos inovadores e necessários ao setor e ao país. Vamos priorizar cada vez mais na estrutura do nosso ministério a desburocratização de processos para descomplicar a vida daqueles que precisam. Modernização, eficiência e transparência serão o nosso foco e o nosso lema. Todos os nossos programas e projetos terão uma gestão orientada para resultados, com controle rigoroso de avaliação. Para que possamos ter sucesso, precisamos dos nossos servidores de carreira. Temos excelência nos quadros do mapa e darei a este quadro ferramentas para melhorar a qualidade dos serviços que prestamos. Assumo neste momento o compromisso com os nossos servidores, com esta organização. a estruturação e a implementação da escola brasileira do profissional da agricultura e pecuária. Uma escola que capacite, forme e fortaleça os profissionais do sistema público da agricultura, dos municípios, dos estados e principalmente do Ministério da Agricultura. Uma escola com cursos online, presenciais e à distância que terá como missão fundamental apoiar o crescimento profissional de cada servidor que atua em prol da agricultura e pecuária do Brasil. Peço humildemente a todos os servidores do nosso Ministério, lotados aqui na sede ou espalhados por todo o Brasil, a sua ajuda e colaboração. Segundo desafio, determinado com muita ênfase por nossa presidente, ampliar a classe média rural brasileira a exemplo do que ocorreu nas cidades, que contam hoje com 56% da população na classe média, graças a políticas públicas eficientes. Ela me pediu obstinação nesta tarefa. Vamos estabelecer como meta dobrar a classe média rural nos próximos quatro anos. Hoje o Brasil tem mais de 5 milhões de produtores rurais, sendo que 70% destes estão nas classes D e E, 6% nas classes A e B e apenas 15% na classe em torno de 800 mil produtores na classe C. Mapearemos os 558 territórios das micro-regiões do país, classificando esses territórios de acordo com suas ausências e dificuldades, preencher as lacunas para elevar a produção e a renda desses produtores, serão mais de 800 mil das classes D e E que irão para a classe C. Para que isso aconteça, levaremos assistência técnica e extensão rural para o maior número possível de produtores, em um movimento coordenado por nossa ANATER, criado pela presidente Dilma, repito. Formaremos uma rede nacional de assistência técnica rural, envolvendo os órgãos públicos e privados da extensão rural, o Sistema S, as nossas universidades de ciências agrárias, viabilizando estágio para os nossos universitários e dando a eles a oportunidade de participar de uma revolução do conhecimento no campo, na verdadeira democratização do conhecimento. Iremos de porteira em porteira para encontrar essas pessoas, fazendo valer as palavras de Guimarães Rosa, a vida é um mutirão de todos. Todas as pessoas têm a legítima aspiração de progredir e melhorar de vida e podem fazê-lo por si mesmos se lhe forem dados as oportunidades e é dever da sociedade e do Estado criar essas oportunidades para que todas as pessoas possam ser o sujeito de sua própria vida. Um terceiro e importante desafio é consolidar um planejamento nacional de defesa agropecuária, construído por meio de parceria do poder público, iniciativa privada e nossa valorosa academia. Os fóruns de secretários de agricultura e de órgãos de defesa, como Fonesa, serão nossos parceiros e orientadores. Queremos solidez técnica para garantir confiabilidade para os nossos consumidores no Brasil e no mundo. A meta é garantir padronização, transparência e segurança. Já temos a PGA, que é a plataforma de gestão agropecuária, implantada por meio de parceria entre o Ministério da Agricultura e a CNA. É a maior ferramenta do gênero no mundo. Hoje, já conta com informações de todo o rebanho nacional e, em breve, também será alimentada com as informações dos produtos vegetais. A PGA será uma base confiável para os mais variados protocolos sanitários demandados pelos clientes do agro brasileiro dentro e fora do país. A efetivação do planejamento de defesa agropecuária vai consolidar a nossa participação nos mercados, nos quais já estamos, e facilitar o acesso a outros mercados. Ampliar o comércio exterior vai ajudar o Brasil a crescer. Precisamos ter disposição de correr mais riscos em acordos e parcerias. Nas palavras do ministro Mauro Vieira, ainda ontem, das relações exteriores, o valioso simbolismo da presença não pode substituir uma diplomacia de resultados. Parabenizo por essas palavras. No cenário externo, vemos que a redução do crescimento econômico nos países desenvolvidos, que agora também se estende aos grandes mercados emergentes, que absorvem parte das nossas exportações, poderá intensificar a competição e limitar os preços. Os nossos produtores e a nossa agroindústria já demonstraram muitas vezes que não têm medo da competição e o espaço para levar a produtividade não está esgotado. Por isso, seguimos otimistas a respeito do nosso desempenho nos próximos anos, mesmo sabendo que esta é uma luta que não podemos vencer sozinhos. Temos que, internamente, equilibrar os diversos interesses do setor produtivo e nos abrirmos com mais coragem para o mundo. Isso, como tudo na vida das nações, terá um preço, mas talvez valha a pena pagar esse preço. Estou certa de que temos ainda uma ampla capacidade de produzir mais e exportar mais. Não podemos perder de vista que o Brasil tem recursos naturais abundantes. Temos a maior dotação de água doce do planeta, mas isso não significa, por outro lado, que estamos autorizados a utilizá-los indiscriminadamente. Precisamos, então, direcionar a inteligência das nossas instituições de pesquisa e dos atores do setor para encontrar soluções para essa equação. O Brasil tem avançado muito na direção de uma produção cada dia mais sustentável. O desmatamento vem caindo de forma consistente. Temos aquele que será, quando estiver plenamente implantado, a maior e mais importante ferramenta para a gestão ambiental no Brasil, o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Com ele, estarão reunidos, numa mesma base, informações sobre o uso do solo, atividades produtivas e muitas outras, tudo com apoio de imagens de satélite. Ou seja, há alternativas para produzir mais sem comprometer o meio ambiente. E, entre essas alternativas, queremos, junto com o Ministério da Integração Nacional, a Agência Nacional das Águas e, com a iniciativa privada, priorizar a elaboração de um plano para dobrar a área irrigada do país nos próximos anos. O Brasil tem, hoje, cerca de 30 milhões de hectares disponíveis para irrigação. São áreas já utilizadas na agricultura e pecuária. No entanto, só irrigamos pouco mais de 5 milhões de hectares. Ou seja, estamos aproveitando apenas 17% do nosso potencial. E a irrigação, bem feita, pode dobrar a produção de uma mesma área. Lembro aqui que a FAO espera um aumento de 60% na produção de alimentos até 2050, quando seremos, eu espero estar vivo até lá, mais de 9 bilhões de pessoas na Terra. Queremos que esse plano seja um guia para os investidores privados, que, com as condições adequadas, crédito e regulação eficiente, poderão responder até por 90% do investimento necessário. Pois os 5 milhões de hectares, hoje, já irrigados, têm 90% de investimento totalmente privado. É importante mencionar que a presidente Dilma acatou, desde 2012, pedido e solicitação da CNA para que houvesse, nos planos safras, linha de crédito específica para irrigação. Água, todos sabemos, é recurso renovável. Mas não podemos considerá-la infinita. Queremos e vamos apoiar as boas iniciativas que já existem com esse propósito. Que os produtores de alimentos do Brasil também sejam produtores de água. A água será o mais novo produto da cesta de produtos do nosso agronegócio. Por fim, percebo que o conjunto dos brasileiros precisa reconhecer duas coisas. A primeira é que a produção e as exportações do agronegócio são fundamentais para o equilíbrio de nossa economia, tanto no plano interno, abastecendo a preços estáveis nossas cidades, como no plano externo, produzindo dezenas de bilhões de dólares de superávit cambial. A segunda é que os produtores, pequenos, médios ou grandes, e a nossa indústria, antes e depois da porteira, precisam de um ambiente institucional favorável à produção e que os custos da burocracia e da regulação ineficiente podem ser tão corrosivos quanto os desastres climáticos e as incertezas dos mercados. Meus senhores e minhas senhoras amigos, o agronegócio sente-se parte integrante do setor produtivo brasileiro. Ele não é um mundo à parte, está conectado com todos os aspectos da vida do país e da sociedade. Ele, principalmente, sabe que só será próspero se todo o país prosperar. As dificuldades do Brasil são nossas dificuldades e temos que superá-las em conjunto. Quero também cumprimentar o nosso ministro, Nelson Barbosa, mas acho que eu já tinha cumprimentado. Por mais que sejamos conscientes de nossos interesses e por mais que seja legítimo lutar por eles, há momentos em que devemos ser capazes de transcender esses interesses em benefício do interesse maior do conjunto da sociedade. É com esse espírito que assumo hoje esta tarefa. Este será o Ministério dos Produtores Rurais, sem nenhuma espécie de divisão ou segregação. E das empresas, será o Ministério da Produção, mas será, acima de tudo, um Ministério do Diálogo, um Ministério dos Brasileiros. Nosso êxito como sociedade é tarefa de todos nós. Muito obrigada. Aplausos 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 Abertura